Fala tropinha, começando mais uma rodada do Palpitaria e essa daqui é uma edição especial do Meio da Semana. Pra quem não me conhece, eu sou o Gu Coutinho, essa daqui é a nossa querida Nina Camura e esse daqui é o Henrique Paiva. E aqui é o melhor lugar para você acompanhar as rodadas do Brasileirão de um jeito diferente. Então já deixe seu like aqui no vídeo, não esquece de deixar seu comentário falando pra quem você vai torcer, dos palpites de quem você concorda mais e não esquece de compartilhar com todos os seus familiares, amigos, todo mundo que você acha que merece ver esse vídeo que vai ficar maravilhoso. E além disso, não vai se esquecer também de se inscrever no canal do Esportudo, só clicar no botãozinho aí embaixo pra você não perder nenhum vídeo do Palpitaria e dos outros quadros que tem aqui no nosso canal. E pra você que quer fazer o seu palpite no Brasileirão, baixa o aplicativo da Playgreen, porque lá é o lugar mais fácil e simples de você fazer os seus palpites. Então é nóis e bora pra mais uma rodada. E essa semana não vai ser essa parada de vale mais a pena ver o vale a pena ver de novo do que ver esse jogo, porque o ruim é não ter jogo e essa semana fomos abençoados com uma rodada no meio da semana. Então bora aos palpites. Quer dizer alguma coisa, nossa Nina Camura? Ah, acho que não tem muito jogo bom também não, mas o importante é que tem jogo, né? Dá pra gente assistir, né? Perder nossas duas horas e meia ali vendo um jogo ruim. Tanto que a gente já vai até direto pros cinco maiores jogos da rodada, né? Porque já escolhemos ali os cinco e já vamos... Os cinco menos piores. É isso, acertou. Ah, e só lembrando de uma coisa, né? Desses cinco jogos, a gente vai ter que cravar o resultado pelo menos de um deles. Boa. Tá fácil, tá difícil. Tá difícil, tá bem difícil. É, então, eu mais ou menos também, você já sabe qual que você vai escolher? Não, eu vou pensar ainda. Eu vou cravar o jogo do Palmeiras e Grêmio. Calma. Afléticos. Nossa especialista, nos ilumine com a divindade de ouvirmos a sua voz, suas ondas sonoras que entram por nossos ouvidos e encaminham os nossos tímpanos até os ondos cérebros. O Atlético, também conhecido como Atlético Paranaense, só conseguiu vencer uma das últimas 20 partidas que fez no Beira-Rio. No mais, o Internacional venceu outras 14 e cinco terminaram empatadas. Meu Deus do céu, um jogo... Eu quero ser a última flaca. Um jogo em 20. Mano. Muito difícil. Não, na moral, tá muito claro que dessa vez vai dar Atlético. Ah, não é possível. Tá muito claro. Eu já vou dar meu palpite agora. É Atlético, tá muito na cara. Se a gente for de Inter, vai acontecer igual aconteceu em umas rodadas atrás aí que a gente foi num time e quem ganhou foi o outro. Aí a gente pega um tabu muito, muito grande. É muito grande. E a gente que tá quebrando o tabu. É, a gente vai quebrar. É muita coincidência ter 20 jogos e bem agora que tem o ano de palpitaria não dá certo. E por que que o Corinthians não ganhou do Palmeiras? Mas tá bom, vai lá, seu palpite. Mano. Eu já falei o meu, eu vou de Atlético. Atlético? Atlético. Eu vou de Internation. 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 E você, Nina? Eu vou de Internacional. Oh, de Milano. Milano. Chegou. Segundo jogo da rodada. Quero escutar a opinião de vocês sobre os jogos. Eu acho que é um jogo difícil, principalmente pra quem é clubista, né? O grande tem no Soares e tudo mais. Não tá tão bem no Brasileiro, mas, enfim, o Palmeiras tem um bom time, né? Pra fazer o quê? Cara, pra mim... Jogando em casa. Pra mim esse é o melhor jogo desses cinco, né? Pra mim, não. Vai ser jogado. Mas é um jogo bom. Jogo legal de assistir. Vai ser legal ver, tipo, o Soares num estádio, tipo, assim. Que a torcida considera muito forte, né? Tipo, porque querendo ou não, o Palmeiras é uma torcida muito presente, mano, no Allianz. E o Soares, tipo, num estádio desse, maior. Quando você assistia ao trio MSN, você imaginava que em 2023 o Soares estaria na Barra Funda? Eu não esperava nem que o trio MSN seria desfeito, na verdade. Mas, quero ouvir a opinião do nosso especialista. Em grande fase no Allianz Parque, o Palmeiras não perdeu nenhum jogo como mandante essa temporada. Além disso, a equipe do Abel Ferreira vem de 11 vitórias consecutivas atuando em casa. E aí? A minha opinião era a mesma. Você já se ferrou muito com o Palmeiras, não palpitaria, hein? Então, pensa bem o que você vai fazendo. Mas eu não me ferrei com o Palmeiras jogando em casa ainda. Às vezes, eu já me ferrei com o Palmeiras em toda a rodada. Eu acho. Eu não gosto quando tem o Palmeiras. Vou gravar esse jogo. Vai gravar? Vai ser quanto? 3x1. Não, 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 não. Eu acho que eu falei mesmo. Não, não. 2x1. 2x1, Palmeiras. 2x1, Palmeiras? Não. Do Grêmio da massa. E você, Nena. Gente, eu não gosto de apostar em jogo do Palmeiras, mas dessa vez eu tenho que apostar no Palmeiras só devido ao histórico jogando em casa. Bem triste, não queria. Isso é engraçado, né? Que no outro vídeo ela falou que ela nunca ia apostar no Palmeiras. Que se dependesse dela, o Palmeiras ia ser rebaixado. Vocês viram que tinha coisa verde na minha, no vídeo passado? Eu não quero mais. Por mim, eu apostaria no Grêmio com certeza. Mas como eu não tô querendo perder de novo, pra pagar outro castigo do Jotinha, que eu não aguento mais. Não aguento mais. Um já valeu com todos. Isso é verdade. Já foi o pior, né? Já foi o pior. Eu espero que não chegue mais nesse nível. É verdade. Pra você que não assistiu esse episódio, voltem alguns episódios antes e olhem que a Nina vai estar com uma cara um pouco rústica, né? Rústica. Pra quem gosta assim de uma tonalidade mais verde, natureza, palmeiras, essas coisas, vocês irão ver essa peça corintiana com a cara pintada de verde. Sua opinião, Palmeiras e Grêmio? É, não vai ter jeito, né? O Suárez vai brocar e o Palmeiras vai ganhar de 2 a 1. Então eu vou de Palmeiras. Você também vai aprontar nesse ou não? Hã? Pelo menos que eu. Mesmo palpite ou não vai? Vai cravar nesse também? Não, não vou cravar nesse. Cravaste ou não cravaste? Eu falei que ia cravar nesse, mas eu desisti. Então tá bom. Cruzeiro e Fluminense. O que vocês acham? Esse eu acho que é equilibrado. Jogo bom. Jogo legal. Principalmente Fluminense jogando fora de casa, né? Eu acho legal. Especialista, por favor. Não sei a que é a graça. Diga-me quanto o gol. Especialista, parla. Jovemão Cano. Parla. Jovemão Cano parar nesse jogo. Viu? Na temporada passada, o Cruzeiro caiu na Copa do Brasil nas oitavas de final para o Fluminense e foi levando uma bela sapecada. Foi 5 a 1 na agregada e 3 a 0 para a equipe do Diniz lá no Mineiro. Irrugante. Tá, mas ano passado é ano passado, né? Habla, Nina. Bom, meu palpite vai ser Fluminense ganha. É um jogo difícil, mas acho que não vai fazer a merda de ir com reserva de novo e, por exemplo, perder pro Fortaleza em casa. Em casa não, jogando fora. Estou no Codinho. É, estou mesmo. Estou revoltada. O Diniz fez eu pagar a coisa verde na cara. Castigo. E ainda fez eu ir mal no Cartola. Revoltante. Então eu vou botar no Fluminense. Não, eu também fui no Fluminense. Todo mundo foi. É, não ia mudar nada se ele ganha. Tá bom, mas eu mando de aceitar um. Aí eu ia estar encostada ainda, né? Realmente. Que ela nem ia pagar castigo. Eu acho que o nosso vai ser igual. Todo mundo vai ser igual. Vamos falar junto? Um, dois, três e... Fluminense. Vai, um, dois, três e o Flacar. Um, dois, três e três a um. Um, dois, três e três a um. Um, dois, três. Meio, dois, três. Vamos lá. Vamos pro próximo jogo, né? Botafogo Corinthians. Qual o que que vocês achem? Botafogo Corinthians é jogo bom no Rio de Janeiro. O último Botafogo Corinthians teve no Brasil no ano passado, você lembra quem deitou no jogo, né? O Willian. Saudades do Willian? Senhor especialista, conte pra gente O retrospecto desse jogo Os últimos três confrontos de Wanderlei do Xemburgo Contra o Botafogo Foram por três equipes diferentes Um Cruzeiro empatou em 0x0 Um Vasco da Gama venceu por 3x0 E com o Palmeiras perdeu por 2x1 Uma vitória Um empate e uma derrota Do Pô Fechou contra o Botafogo Equilibrado demais O Pô Gé E aí? Pô, eu falei legal Ficou muito bom Corinthians jogando fora de casa é uma draga Tá bem difícil Mano, eu Calma aí, eu ia falar um bagulho que talvez muda sua ideia Eu ia falar que é sem parte Corinthians Corinthians? Ó Eu também vou Todo mundo sabe, né? Sempre eu aposto no Corinthians Não é nem novidade Corinthians Falou Ah, calma aí, pô O Cotinho sempre muda, mano Não, deixa eu falar, não dá pra ficar mudando sempre o palpite Você já mudou Não, Cotinho muda bastante, Cotinho Você já mudou Ele também muda sempre Você nunca mudou Eu nunca mudei Eu aceito a derrota Não, Cotinho não muda depois Agora que eu recebo um feeling aqui do nada Um feeling do nada Henrique Paga falando que vai ser impacto Não, mas eu acho que vai ser vitória De quem? Ah, não Gente, deixa eu entrar no depoimento Eu não aguento conviver com o corinthiano Que sempre pensa se ele vai apostar no corinthiano Eu juro, eu não aguento Eu não aguento Eu tô só perdendo, mano 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 Então, tá bom Enfim Eu vou, mano Meu time que... É algo negro Fogão Mas o que que fez você mudar a cabeça? Você tava apostando no corinthians Daí do nada você foi pra apostar no botafogo Tava apostando no... Você mudou totalmente Ele sentiu, cara Respeita Não, tá bom Tá bom Corinthians E você, irmão? Eu já falei, empate Empate? Empate 0x0 Vou cravar Vai cravar nesse? 0x0 Último jogo da rodada Times que tem preguiça de pensar em um logo novo Mesmo escudo E simplesmente copiou E quem copiou de quem? E ainda feio Mesmo escudo feio Quem copiou de quem? 1912 Ah, então o São Paulo que copiou Copiou na Caru Não, mas calma aí Pode ser que o Fortaleza tenha vindo antes com um escudo diferente E depois que o São Paulo existiu O Fortaleza copiou o escudo do São Paulo Não, o escudo do Fortaleza era diferente Entendeu a minha lógica? Não, era diferente O de São Paulo sempre foi o mesmo Você consegue puxar pra gente Ou fazer a mudança Não aguento mais É uma informação que quem assiste vai se interessar em saber Pô Sempre essa certeza Quem copiou quem? Ninguém tem coragem de copiar o símbolo do Corinthians Porque ninguém sabe desenhar esse símbolo O que passa na cabeça da pessoa? Tenho certeza Assim, vou fazer um escudo Aí faz igual o de São Paulo Só com os triângulos um pouco maiores e simétricos Você acha que você é a primeira Nina do mundo? Você não... Eu não sou a Nina, eu sou a Nicole com meus LV Mano, eu sabia Não é que ele perguntou Não confio, não confio Mas você vai copiar quando você der o nome do seu filho Não, se você botar um nome que ninguém tem Coloca o nome turco Coloca o nome turco Coloca o nome turco Você não coloca o nome dele de Corinthians O nome do filho vai ser Corintienzo Corintienzo, mano Meu Deus do céu Corintienzo, só que é Fiscate Carioca Estava pensando Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Acho que é verdade Quinto jogo Não, o Seder tem que falar É não, mas eu... Ah não, a gente tem que chamar o especialista Nada passa despercebido pelos meus olhos Tá tudo aqui, ó Com o anfitrião Mano, eu sou o cara que te recebe na minha casa Mano, você não consegue levar um grão de feijão sem eu saber Cezinha Cezinha Que está dentro dessa câmera Cezinha Cezinha Mágica Então acho que vai ser 3x1 Fortaleza Contra São Paulo A Nina não respeita a mesma torcida tricolor Sua opinião sobre o jogo, Fortaleza e São Paulo A Nina foi no... Eu fui no Fortaleza e já falei o placar que eu acho Ela falou 3x1 Eu falei 3x1, Fortaleza Eu falei 3x1, Fortaleza E no mês você vai na vitória de quem? O F vem antes que o S na ordem alfabética Então eu vou te fortaleza E quando é jogo difícil tem que ser motivo fútil Acredito que como os dois símbolos se pareçam muito O resultado vai parecer muito Cara, mano... Essa foi a vida Não, não, não Mas o jogo será empatadíssimo Empatadíssimo? Até em número de cartões Empatadíssimo Até em número de cartões Empatadíssimo, mas tipo quando é 12x2, 3x3, 27x27 Lembro do número de cartão, de impedimento, de falta Mas de cartão ainda dá Eu creio de Deus também, sou a mãe de Ná, né? Cabira que quando cada um joga em um Visto que são 3 pessoas e 3 possibilidades Com certeza só um vai acertar Pelo menos 2 vão errar também, é uma observação Pode ser que você erre em mim Cada um aqui tem 33,33 de chance de acertar É verdade E 66,6666 de errar De errar Em todos os jogos inclusive, não é só isso Isso é verdade É Matemática Ah não, mas o que eu falei não tem nada a ver, né? Porque... Três alternativas Eu fui baseado como se vocês dois tivessem escolhido Eu não pudesse escolher igual Mas eu não tô entendendo nada mais Agora você já escolheu o empate Vamos mudar É, então, empate Acabou Calma E rapaziada, aproveitando aqui que todo mundo tá muito confiante nos placares e nos palpites que fizemos Se você quer saber um lugar para fazer o seu palpite A Play Green é um lugar simples e fácil de você fazer o palpite e muito rápido Lembrando também, temos nossos combos do palpitaria Obrigado por nosso especialista que sabe muito Então, baixe o app e corre lá, é nóis E rapaziada, essa foi mais uma rodada do Brasileirão Esse foi mais um episódio de palpitaria Espero que vocês tenham gostado Hoje, particularmente, eu acho que eu acertei pelo menos uns 4 Mas comentem aqui se vocês acham que eu acertei uns 4 também E comente também para quem vocês estão torcendo na tabela, hein? E não se esqueça, desculpa, mas é que nem eu tava Não se esqueça de se inscrever no canal aqui do Esportudo Deixar o seu like e compartilhar com os amigos, né? E também de seguir nós três nas redes sociais Nina Camura, Guxa Scoutinho e Henrique Paiva Além de Esportudo, Esportudo Green e goleada Então, é isso rapaziada, tamo junto Obrigado por ter vindo até aqui E até semana que vem, é nóis e tamo junto Valeu! E aí E aí E aí